Então vamos misturar num calorímetro ideal 200 gramas de água a 60 graus Celsius e uma certa coitada de gelo a 0 graus Celsius. Haverá troca de calor entre os dois corpos. O calor vai fluir espontaneamente da água a 60 para o gelo a 0 graus Celsius. Desejamos obter no final um equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, portanto só restará a água do sistema. Vamos calcular a massa de gelo para isso. Vamos fazer então uma análise da variação de temperatura dos corpos envolvidos em função do modo da quantidade de calor trocada por eles. Então vamos lá. Inicialmente sabemos que o gelo fundirá, se transformando completamente em água. Vamos calcular a quantidade de calor necessária para que o gelo sofra fusão. Quimel, não sabemos a massa de gelo. Portanto deixaremos escrito em função da massa a ser calculada. A quantidade de calor é igual a massa vezes o L de fusão que é 80. Então a quantidade de calor para fundir é 80 M. Aí está. Quando o gelo receber 80 M da água, ele fundirá completamente. E a temperatura da água se reduziu de 60 para uma temperatura qualquer. Há ainda a diferença de temperatura. Tanto é verdade que o gelo, ao fundir, ainda continua recebendo calor e a água originária da fusão será aquecida até a temperatura de equilíbrio, que de acordo com o texto é de 20 graus Celsius. Então observe. A água cede calor e faz com que a água originária da fusão do gelo aqueça até a temperatura final, que é de 20 graus Celsius. Vamos calcular a quantidade de calor necessária para aquecer a água vindoura da fusão do gelo de 0 a 20 graus Celsius. Coitade de calor dada pelo que macete nesse trecho. Coitade de calor será a massa de água que não sabemos, desejamos calcular. Esta massa é a massa de gelo que colocamos inicialmente em contato com a água, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura no trecho. 20, que é a temperatura de equilíbrio, menos 0. Portanto, a quantidade de calor escrita em função da massa de gelo que havia inicialmente é 20 M. Agora vamos calcular a quantidade de calor que a água, que estava a 60 graus Celsius, cedeu para o gelo quando sua temperatura diminuiu de 60 para 20 graus Celsius. Novamente, vamos estabelecer isso através do que macete. Observe que a massa de água que estava no recipiente era de 200 gramas. Calor específico 1 variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio, de acordo com o texto, 20 graus Celsius, menos 60. Então, a quantidade de calor cedida pela água, para que ocorra todo este processo com o gelo, elevando a temperatura do gelo de 0 até a temperatura final de equilíbrio, 20 graus Celsius, e provocando a fusão do gelo, é de menos 8 mil calorias. Lembre-se que calor cedido é uma quantia negativa. Como trata-se de um sistema isolado termicamente, podemos realizar agora a questão utilizando o conceito de balanço energético. O somatório da quantidade de calor trocado pelos corpos é igual a zero. Portanto, 80M, a quantidade de calor necessária para fundir o gelo, mais 20M, a quantidade de calor necessária para aquecer a água originária da fusão até 20 graus Celsius, mais menos 8 mil calorias, a quantidade de calor que a água cedeu para o gelo, deve ser igual a zero. Portanto, 80M mais 20M, 100M, igual a 8 mil. Isole menos 8 mil. Então, temos que a massa de gelo colocada no recipiente foi de 80 gramas.